Pela primeira vez em São Sebastião do Paraíso, um espetáculo teatral contando a brilhante trajetória de vida e abnegação do Dr. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, que nasceu em 29 de agosto de 1831, uma das maiores e benevolentes almas que já viveu no Brasil. Bezerra de Menezes foi um homem de fibra moral e caráter inabalável, que levou auxílio a várias almas desafortunadas em seus 69 anos de vida. Filho, esposo, pai, médico, político e grande patrono do Espiritismo, trabalha até hoje nas Searas de Luz em prol do nosso planeta. Encenada no Teatro Assispe na quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019, Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem e da paz, é um paralelo entre a narração da vida espiritual de Bezerra de Menezes com o desenvolvimento de sua infância, vida adulta e desencarne, salientando a emotividade e os episódios de caridade ao longo de sua belíssima vida. Foi um espetáculo emocionante e inesquecível. Parabéns diretor da obra, elenco, diretoria e apoiadores das obras sociais Dr. Bezerra de Menezes de São Sebastião do Paraíso e todos que contribuíram de uma forma ou de outra para o sucesso deste evento. Acompanhe alguns momentos. Acompanhe alguns momentos. Acompanhe alguns momentos.